Essa pode ser a sua chance de se tornar um profissional global, receber em dólares e ainda adquirir experiência profissional de uma empresa canadense. Então, bora lá, confere comigo as vagas desse vídeo, filhão. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil, canal especialista no assunto Job Offer e o canal pioneiro no assunto Job Offer aqui no Canadá. Eu vim através de uma oferta de trabalho, cheguei aqui no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e tendo experiência profissional em uma profissão, com uma profissão em demanda, que o Canadá realmente está necessitando. Então, se você quer saber tudo sobre o Job Offer, inscreva-se nesse canal, porque não tem nada na internet com mais conteúdo e com mais informações e dicas para você conseguir atingir o seu objetivo de vir morar e trabalhar aqui no Canadá. Aproveita também, já segue a gente lá no Instagram, a canadabrasil__, colocar aqui para você dar uma olhadinha. canadabrasil__, segue a minha esposa também, a Claudinha, arroba claudamaral, porque é lá que a gente mostra o nosso dia a dia e mostra a vida no Canadá em tempo real, beleza? Então, é isso aí. Vou compartilhar a tela com você para a gente ir direto nessas vagas. Estou indo para a aula de francês, já, já. Cara da Brasil, né? A gente está sempre postando vagas de trabalho aqui, deixa aqui nos comentários, né, se você já conseguiu uma Job Offer, se já apareceu alguma vaga relacionada à sua profissão e coloca qual é a sua experiência profissional aqui também, é bem bacana a gente ficar sabendo, beleza? Antes de irmos ao vídeo, já dar um recado para vocês aqui, em breve, tá? Do zero a Job Offer, aumente em 100% as suas chances de conquistar um emprego aqui no Canadá, é o guia passo a passo, tá? É o treinamento que nós desenvolvemos aqui, o método MIF, o método inteligente, fala filhão, fala filhão. E eu quero falar para vocês o que vai ter nesse treinamento. Nós vamos aprender sobre o mercado de trabalho, o DNA do candidato, táticas e estratégias, mapa da candidatura e o guia de aplicação completo. Vou te falar, tem quatro anos, né, que a gente tem esse canal e durante esses quatro anos nós trabalhamos arduamente para descobrir e proporcionar para vocês as melhores estratégias e a forma, né, que todas as pessoas que enviaram um direct para a gente foram mais de 393 pessoas que conseguiram a Job Offer, o que essas pessoas fizeram e o que você deve fazer também para ter sucesso na sua candidatura e chegar aqui através de uma oferta de trabalho. Então, se você realmente quer conquistar a sua Job Offer, fique de olho aqui no canal, aguarde até o final desse mês de julho para você aprender com quem realmente fez acontecer. Tranquilo? Bora lá então, sem mais delongas, a primeira vaga é a vaga de assistente administrativo, tá? Mais uma vez, esse trabalho é um trabalho remoto para uma empresa canadense. Se você tem experiência, né, na área administrativa, essa pode ser a sua grande oportunidade. Quais são as vantagens do trabalho remoto para uma empresa canadense? Você vai seguir para as duas vagas. Ganhar experiência com a perspectiva internacional, acesso a oportunidades internacionais, vai estar fazendo network, tá? Você vai estar falando em inglês, né, desenvolvendo as suas habilidades de comunicação, ganhar em dólar, né, que vai ajudar você no seu planejamento. Ou para vir com a Job Offer, ou para vir para o College, né? O importante é você chegar aqui no Caradá. Dólar mais forte, real mais fraco. Então, isso vai melhorar a sua renda. Acesso à diversidade cultural e se tornar realmente um profissional global. Quais são as atividades do auxiliar administrativo para essa vaga? Gestão de calendários, gerenciamento de férias, organização e controle de documentos, e-mails e notas fiscais, elaboração e preenchimento de planilhas de controle interno, levantamento e leitura de dados, controle de contas a pagar, a receber, módulos recebíveis, atividades de assistente administrativo em geral, tá? Então, você que é da área administrativa, fique ligado aqui, ó. Quais são os requerimentos, filhão? Experiência comprovada de, no mínimo, dois a três anos em administração, segundo grau completo, inglês intermediário para avançado, excelente habilidade de comunicação escrita e verbal, conhecimento básico em contabilidade, habilidades de organização e atenção aos detalhes, beleza? A próxima vaga é de vendedor interno, mas isso é uma venda remota também, tá? O que é que você precisa exercer? Utilizar abordagem multicanal, incluindo telefonemas, e-mails, mídia social, LinkedIn, para envolver clientes em potencial e estabelecer relacionamentos com tomadores de decisão. Deixa eu dar uma clareada aqui. Essa vaga é para uma empresa de recrutamento aqui do Canadá. Então, essa empresa de recrutamento, o que é que essa empresa faz? Ela normalmente oferece aos empregadores daqui os candidatos. Então, ela precisa de um assistente administrativo, para organizar toda essa parte administrativa aí, e precisa de um vendedor, tá? Uma pessoa representante de vendas que vai fazer a captação dessas novas empresas. Você vai ser treinado para isso, é lógico. Você vai ter toda uma estrutura, né? Para você realmente conhecer e entender como funciona esse processo de abordagem dos empregadores, mas você precisa de ter já essa experiência com vendas, tá? Então, porque você vai precisar de conversar, você vai vender a ideia para os empregadores que essa agência de recrutamento tem os profissionais necessários e os profissionais que essa empresa precisa, beleza? E nós vamos realmente ajudar também, quando essas vagas estiverem disponíveis, vamos estar aqui ofertando para vocês. Nutrir leads no funil de vendas, empregando estratégias que os aqueçam e qualifiquem para uma demonstração de vendas, identificar as necessidades e requisitos exclusivos dos clientes em potencial. Aquilo que eu falei, o cliente está precisando de um montador, está precisando de um soldador, você vai tentar descobrir o que é que ele precisa para a gente divulgar as vagas futuramente, para essa agência de recrutamento e para outras também, tá? Surgir novas soluções de recrutamento como uma solução abrangente que atende as suas necessidades pessoal e conformidade com a imigração. Mais uma vez, você também vai ter um treinamento em relação a isso, né? Para explicar para o empregador o que é a LMIA, como que a empresa funciona, o que é que a agência de recrutamento vai fazer. Então, isso aí é a atividade principal, ou seja, é vender e ser treinado para essa venda específica que você vai fazer para os empregadores, vendendo a sua agência de recrutamento que você vai estar trabalhando, beleza? Aqui fala que os requerimentos, né? Experiência anterior em uma função de vendas ou desenvolvimento de negócio, preferencialmente no setor de recrutamento ou RH. Se você já tem experiência em recrutamento em RH, você também já tem uma vantagem aí, tá? Já é um bônus. Comunicação rápida e precisa em inglês e português. Excelente capacidade de resolução de problemas e negociação, né? E será um diferencial também conhecimento de LMIA, autorizações de trabalho e processos de imigração. Então, mais uma vez, você tem uma noção disso? Você vai ser treinado também para poder explicar isso para as empresas que você irá abordar, tá? Qual que é a sua função e por que você está abordando eles. Você está precisando de desse funcionário, nós sabemos disso, deu a verificada aqui na sua linha de produção, você necessita desses profissionais, acompanha algumas vagas no Indeed, no Job Bank da sua empresa, nós prestamos esse serviço aqui, assim, assado. Então, é isso aí que você vai ter que fazer nessa função. Então, se você é auxiliar administrativo, ou se você tem experiência com vendas, você vai enviar o seu resumê em inglês para contato arroba canadabrasil.com.br. O assunto vai ser o título da vaga, auxiliar administrativo ou vendedor, né? Como é que está o título certinho aqui da venda? Vendedor interno remoto, tá? Ou auxiliar administrativo, tranquilo? Deixar só mais uma dica aqui, um recado. O cara da Brasil não possui acesso ao processo de recrutamento. Nós não separamos, não é nós que escolhemos, nem nada. A gente passa, a gente faz a captação do resumê, por isso que você tem que caprichar e fazer o negócio nos padrões canadenses, né? A gente sempre fala nisso. Nós vamos ensinar isso também no nosso treinamento. É o treinamento mais completo que tem, tá? Mas, enfim, todo o processo seletivo é conduzido pela agência de recrutamento, parceira aqui do canal. E caso o seu resumê seja selecionado, você será contatado, contactado diretamente por eles, tá? Então, filhão, como que está esse processo? A gente não tem acesso, a gente não tem poder para intervir nisso aí, não. Então, tranquilo, pessoal? Então, essas que eram as duas vagas de hoje. Se você se qualifica, aplica, se você conhece alguém que tem esses requisitos e queira trabalhar aqui no Canadá de uma forma remota para uma empresa canadense ganhar em dólares, e mesmo que futuramente você possa adquirir essa experiência, vai fazer diferença no seu resumê quando você aplicar para uma outra empresa aqui do Canadá, acredite. E nesse meio tempo, você pode fazer contato, você pode fazer network e conseguir também vir morar aqui e trabalhar de forma presencial sem ser remoto também. Tranquilo? Mais uma vez, inscreva-se no canal se você quer chegar aqui e trabalhar. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço!